Por vezes dou por mim a pensar naquilo que poderia ter sido Mas hoje só penso na distância causada por aquilo que já foi E tudo de mim eu tenho Eu não sei se estou bem e nem sei se ficarei Mas que mundo louco que me faz sonhar Acreditar em sonhos que me vão magoar Ter tantas certezas em histórias de encantar Em príncipes e princesas e beijos ao ar Se não for para mim eu não quero Para que me magoar eu desespero Eu não vou aguentar eu não quero Mas me magoar Se não for para mim eu não quero Para que me magoar eu desespero Eu não vou aguentar eu não quero Mas me magoar Eu sei bem sim eu sei que de tudo eu tentei Era só uma vez e lá não três pois sim eu sei Acreditei até mudei e tudo de mim eu tenho Eu não sei se estou bem e nem sei se ficarei Mas que mundo louco que me faz sonhar Acreditar em sonhos que me vão magoar Ter tantas certezas em histórias de encantar Em príncipes e princesas e beijos ao ar Se não for para mim eu não quero Para que me magoar eu desespero Eu não vou aguentar eu não quero Mais me magoar Se não for para mim eu não quero Para que me magoar eu desespero Eu não vou aguentar eu não quero Mais me magoar Eu não vou aguentar eu não quero